Bom dia, 401. Graças a Deus, todos bem? Hoje, a nossa aula de matemática, do dia 26, quarta-feira. Vamos fazer uma pequena revisão sobre tabela. Na aula passada, a Tia ensinou tabela, que viria o quê? As expressões de um lado, a quantidade do outro e analisar. Para saber a totalidade do que tem em uma tabela, bastaria somar, fazer a conta de mais. Aqui nós temos o quê? Uma tabela sobre animais. Galinha, vaca, cavalo, porco, pato e coelho. Essa atividade se encontra na página 126, que a Tia Cris passou para casa. Então, estou pegando para fazer uma revisão com vocês, para dar continuidade aos nossos exercícios. Galinha são 18, vaca 4, cavalo 5, porco 7, pato 13, coelho 22. No próprio livro, pergunto isso aqui. De acordo com a tabela de animais, qual que tem maior quantidade? Quem é que tem maior aqui, né? Olhando o rato, tem o quê? O coelho. E quem tem menos, menos animais? Seria a vaca. Isso estamos procurando em uma tabela. A nossa atividade a seguir vai começar na página 128. Por quê? Na 127, né? É pessoal, tá? É pessoal. Na 128, temos assim, coloca data de hoje, 26, e temos aqui uma tabela de futebol, vôlei, caminhada, natação, academia, né? Uma pesquisa sobre esporte. Então, tem futebol, caminhada, vôlei, academia, natação e corrida. Observando, pessoal, aqui, a numeração, vocês vão preencher a tabela. Quanto são o masculino, quanto são o feminino. Esse tipo de atividade, chamamos de tabela dupla, quando tem duas respostas. Então, vocês vão verificar aqui quem é o masculino, quem é o feminino. O masculino está de verde, feminino, de roxo, como vocês queiram. E fazendo essa atividade, meus amores, até a página 129, ok? Basta observar os gráficos, cada legenda, bem devagar, ok, queridos? E fazendo a atividade de revisão sobre as tabelas, ok? Alguma dúvida, chama a tia, ok? Bom dia, tchau, tchau.